Fala galera, estou com a gente, voltando com mais um vídeo com vocês galera, mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez estamos aqui com mais um trailer de Vingadores Endgame. Partiu. Já. Nossa, a Milano toda destruída velho. Olha só. Meu Deus. Olha o cabelo dela, mano. Mesmo se há uma chance pequena, nós amos isso a todos que não estão aqui. Uuuu, ele é louco do Rock de Raccoon, velho. Igual dos quadrinhos. Nossa senhora. Mano. Não. Ai meu Deus. Olha a roupa. Nossa. Nossa. Vai ter cena? Por favor, diz. Tem. Não tem. 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 Oh meu Deus. Oh meu Deus. Uh. 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 Meu Deus. Estou em choque. Estou em choque. Uh. Uh. Eles se esperaram. Meu Deus. Eles esperavam as duas. Nossa senhora. Estou mal. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.